Muito bem, muito bem. Quatro dias, hackear. O que temos aí? Viper, granadeiro, purifier, espectro, sectoid e drone. Não tem códex, não tem porque trazer schooljack. Apenas... Eu tenho especialista aqui que eu posso mandar. Eu mando escolher um quanto. Ou eu mando escolher um overwatch que está todo mundo aqui também. Com a sombra. Porque o quanto está bem forte, né? Acho que estou precisando de mais master para fazer o terceiro nível dos chosen. Acho que até estava aqui já, mas enfim. E para variar, vocês desequiparam todos os itens de armadura que eu tenho aqui para vocês, sem eu nem ter clicado para desequipar nada. Por que vocês fazerem isso comigo, né? O mago vai levar para mim o magic kit. O mago estava usando aquela lâmina também que eu lembro que eu tinha entregado a lâmina para ele. Ele largou a lâmina. Que era essa daqui. E aí, temos um Gremlin Mark II. Sinceramente, não muda quase nada do primeiro. Além de dar mais 20 de hack. Eu tenho 6 rifles para colocar aqui, né? Coloca para o Ranger. Ranger, Ranger. Ranger que é Ranger. Tá. Você não precisa estar com essas AP rounds aqui mesmo. Não tem necessidade. Preciso deixar para quem está dando vários tiros, né? Fazendo que já estou com essa accounting. showcit que faço para é... Eu aceito que acesso formas flutinantes do xQ000. Eu vou então acertar os tons. Ok, funcionando que fan. Fala Maggy, peraí. Maggy Piston. E eu tinha deixado com alguém aí que eu não lembro. Mas pode ser assim mesmo por hora. E você? Eu acho que é isso. Reverso de pouca habilidade? Quem que é o Reverso Vermelho? Eu já esqueço. Vermelho. Pior que não, eu peguei duas Estras pra ele aqui nesse level. Bastante. Eu acho que você vai encontrar que nossos resultados têm exceeded as expectativas. Isso aqui é só pra acelerar as próximas pesquisas. Pra você trabalhar melhor com pouco pessoal. Então ajuda. Eu vou fazer isso a nossa maior prioridade. Tá. Deixa eu colocar o Ranger Vermelho do filme. O Malizar. Pra treinar as skills dele agora. Porque a dele não treinei ainda. E vou colocar também aqui o Shaddon. Cadê o Shaddon? Ele tá liderando a squad dentro da SWAT né? Então... A nossa acção juntos está completa, Commander. Ae, boa! Não mais. Podemos receber o objectives doあ gente quer. Irobar loot. Isso não vai querer水 um muro que eu precisava. O destinations não precisa. Intense Training. Coloca dou blogues. O primeiro vai ter revelado do filme. Esquadrão Quantum Esquadrão Quantum Esquadrão Quantum Esquadrão Quantum Eles acabaram de missão Não chega aí O que é o Bound do Rona? Eu Cadê eu? Cadê eu? Minha ordem está fechada E vamos lá Faltam alguém pegar mais 2 Masters Para fazer a missão Porque precisa de 3 Masters para fazer a missão de lá atrás da base Construindo a partir das escamas leves e excepcionalmente duráveis do Rei Viper O Trial Serpent aprimora muitos reflexos e a velocidade dos nossos soldados Ele também possui um mecanismo de agarre infundido com o veneno gelado do Rei Viper Que pode ser usado para puxar os inimigos para fora da cobertura e congelá-los Ok E aí O Grey Light está para esperar um pouco mais ainda Peguei roubando meu dinheiro Tá, nova força Isso aqui é uma defesa adicional e mais esquiva com gatilho de reação Tá bom E aí Os Elders me abençoaram Não Me empoderaram Eu sou mais forte do que nunca E eu sou mais forte do que nunca Eu sou mais forte do que nunca Isso aqui eu vou colocar aqui agora Habilidades ganhadas por promoção são aumentadas em 25% Hummm Parece interessante isso daqui, viu Ponto de habilidade na verdade É bom, é bom, é bom Pô, jogaram o negócio lá em São Paulo, velho Aí é foda, roubaram o dinheiro Na verdade é que é mais minas, né Ah, vai ter um trem aqui agora no meu supply Brasília Então tá Então roubaram de fato Se é Brasília roubaram 100% do meu dinheiro Eita que agora apareceu muita gente aqui, velho Calma aí Rosa Hunter apareceu de novo Ai ai Bom, eu vou chamar os que tem mira alta, né Então acima de aqui ó, 79 76 E 74 Eu vou pegar Quantos umbrellas eu tenho? Tenho 5 Dá pra pegar mais umbrellas E aí eu faço quadrinho da UAC Eu sou particularmente emocionado De tentar chegar perto e personal com essas espécies obscuras Elioid Excepto talvez os rangers Umbrella Umbrella Suasha também tá com 6 Muito bom Agora Agora Vocês dois aqui Deixa eu ver o que eu vou fazer com vocês Pelo chapéu a gente vê qual roupa que eu vou fazer pra ele É Eu tava fazendo a UAC Mas não terminei Posso fazer também full roupinha do Halo aqui Pra ficar memes Eu acho que eu vou fazer com vocês Eu acho que eu vou fazer com o Halo Os braços deles eles tem que escolher a parte Tá Tá a cor Cor de recruta Pra vocês Vou meter um desse daqui Esse aí como é mais metal que você tá usando A gente coloca um cinza Talvez É um desse daqui que tá bom Ah esqueci de botar o nickname Pra eu saber que você é desse qual é um Halo Mais fácil de me organizar É muita gente pra ficar viporando E aí 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 Tá E aí Beleza E aí E aí E aí Beleza Scout Chive A Chive seria legal para colocar junto com a squadã do Heilo A Scout é mais para... tem limite a barraca do negócio? Eu nem sei Acho que no Longor não, né? Então top Plasma Grenade, claro, eu quero Heavy duty Granada incendiária também é bacana Outro Spark Para fazer outro robô aí dos caras O Multicaster não tem muito com quem usar, eu não gosto de arma boa Acho ela meio mesmo, para ser sincero Melhorar o Skull Jack também é interessante Aqui a gente pode ganhar informações das bases dos caras É caro, mas em teoria a recompensa vale a pena Tá, uns 500 dinheirinhos Eu acho que talvez eu vou gastar em equipamento, velho, porque eu vou precisar gastar em muita coisa em equipamento Pelo menos por hora eu sei o que eu quero fazer Talvez é uma munição a mais ali, tem munição ali que pode ser interessante fazer Ahn... essa daqui... eu acho que eu vejo isso aqui É melhor ainda do que eu estava usando? Então fica com essa aqui Interessante, eu vou enviar uma palavra assim que seja terminado, Commander Ó, esse estileto, ela dá boas oportunidades não robóticas A Red Screen é meio inútil, é só para você tirar a defesa contra a hack Se você tem o Grain no nível 2, isso aí não muda nada Essa daqui é para remover o armador do inimigo, acho que é interessante E acho que daqui é só isso Commander 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 Muito legal! Muita coisa a ser pesquisada agora. Deixa eu ver o que tem no mercado negro. Dois granadeiros Gastar intel para acelerar a Powered Armor ou Coil Gun é interessante. Reduzir o tempo pela metade da pesquisa. Eu tenho intel suficiente para fazer dos dois e vai sobrar ainda. Engenheiro eu já estou super lotado. Realmente não precisa. O que eu estou precisando agora mesmo? Basic Research. Então faz o seguinte, vamos vir aqui, acho que agora preciso fazer a Coil e a Powered Armor também. Inclusive a Powered Armor vai demorar menos, então vamos fazer esse daqui primeiro. Aí a gente vai lá no negócio. E vamos gastar intel para reduzir pela metade. Dois. Aí agora caiu para oito. Beleza. Perfeito, perfeito. E assim a gente vai avançando. Calma aí, eu quero clicar na base. Eu estou com antena em todas já. Todos que tem esse ícone do lado eu já fiz antena. Está aqui, a gente vai ter que hackear lá quem está aqui mesmo. Ah, eu escordei um coin então. Vamos lá. Bom 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 bom. Vamos! Wow Tinha só de parte do zero de novo, é maravilhoso, não tem como não, que desenho top. Poxa, o lugar que eu pedi a marmita, eu acho que parou de aceitar meu VR, ai é foda, dia triste para toda a nação brasileira. Eu pedi uma marmita para não ter que parar lá e fazer janta. Que pose é essa aqui? O range vermelho está com o negócio ali. O que é isso aqui? Ah, é para ver a hora de comando do amiguinho aqui? Entendi, entendi. Ah, é uma informação legal de saber, mas fica mega bizarro se deixar descritivado também. Então, onde está o negócio? Meu trem, a gente tem que hackear por esse lado aqui. Então, provavelmente. Provavelmente por esse lado aqui. Orders confirmados, vamos sair. Não, 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 não. Vamos lá. Estou tentando com o meu ombro. Estou tentando com o meu ombro. Estou tentando com o meu ombro. Vamos lá. Estou tentando. Descansar, mudando para o Overwatch. Não precisa perguntar duas vezes. Vamos fazer isso. Aperte o que? Puxando. Puxando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos lá, eu tenho um olho Aperte É hora de motorizar. Patrôl de inimigo em frente. Aqui eu estou com o Gremlin Mark II, então se tiver que carregar aquele mecha para ajudar a gente, vai ser mais fácil. Então o Reverso está bolado das passivas, nem lembro que metade do que faz, mas está bolado. Caraca, esse aqui é sinistro, olha. Ou seja, tiros de pistola contra aliados que tiverem sido controlados mentalmente por inimigos, tem mais 50 chances de acerto, não pode ser esquivado e automaticamente mata o alvo se ele tiver um acerto. Cara, porque que tem isso aqui? Alô. Coloca o mago aqui. Para cá. Aqui a gente vem para cá. Boa copia, vamos para o target. Aí o amarelo a gente coloca aqui. Locamento confirmado. Ali eu vou. Alguém. Olhe no prejuízo. Alguém. Pronto, agora o Max se escondeu, eu não vou conseguir hackear nada ali. Espera ai. Eu não queria o Hunter, o que está acontecendo ai vermelho? A perna do cara voando velho. O que aconteceu com o overwatch do amiguinho aqui velho? Existe mais? O cara perdeu a possibilidade de fazer overwatch na vida dele. Comprar a... O que acontece? Comprar a... Vai ter que descer. É, dá para arraquear daqui. Espera aí, espera aí. Roger, eu tenho meus olhos. Acabado. Acabado. Afirmativo. Acabado agora. Ei, onde ele vai? Nossa! Que sorte! 70% de hack. Ah, está me saindo! Acabado. Vamos tentar de novo. Eu sou teimoso. Vixe, 44, não vai dar. Tente não romper essa. Olhos no prêmio. Cuidado. Cuidado. Espera aí rapidão. Termina de fazer o porteiro ali, gente. Tchau. 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 Voltei. É que tá chovendo aí quando tá chovendo meu cachorro fica maluco. Eu tenho que ir lá fora. Pra dar um... Uma calmada pra mim quem tá saindo, ligado? Senão ele fica doido. Cara, tem um esquema pra subir aqui, né? Ah, caralho... Vocês dois sempre colocam a cola de combate? Não, só um. Tentaria controlar esse pequeno Drone aqui. Esse eu confio. Hoje é o dia. Hoje é o dia de hackear, velho. Lá só é meu plano. Tá, vamos gastar isso aqui pra galera poder dar mais crítico. Get some! E vamos dar bala, amigos. Ué, mas não aumentou nada o meu crítico aqui. É só pra eles, então. Mas o mais importante é matar o mecha primeiro. Esse aqui é o mesmo? Ah, tá. Uau, isso é um monte de damage! Mas não aumentou nada o crítico mesmo. A verdade é verdadeira. A verdade é verdadeira. Ela destrói a torreta. Ela dá dois tiros. E o Drone, tenta aí. Boa, garotinho! Quem que é pra elusiar? Ué, eu... Ih, ele tá sem nome, né? Boa, garotinho que não tem nome. Ahn... Só falta aqui? Ahn... Ahn... Espadada... Espadada foda-se sem arrependimento. Quando você quiser, cara. Fica à vontade. Um pouco dramático só. Vai... Vai... Mago... O seu... Tem... Tem... A vontade. Tem... 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 É basicamente para isso Vamos, vamos, vamos! O que você quer dizer Você aperta aqui e aparece uma aura verde aqui, olha Toda essa aura é o que alcança os poderes de comando que eu coloquei Afermativo, cobre agora Na frente Estou em frente Surpresa, m**** Eu nem vi que estava aí, mas acertei Estou vendo nada Mas acertei, já está bom Afermativo Isso é Firebrand, é hora de ir Eu tenho mais um protocolo de combate se quiser matar o Mecha ali Mas se eu ficar aqui para matar o Mecha O outro só vai dar Staz na gente e vai deixar a gente preso Só vamos embora, a missão está com o Leader É o que importa Não tem nem Lancer aqui Que eu preciso Nossa, vamos embora muito daqui, tchau Adeus, até logo, nunca mais Tchau, tchau, tchau 3 Mecha para bater em área Adeus, adeus Só para sacanear vocês que eu posso fazer aqui Antes de ir embora Não achei nada Então vamos embora Não achei nada, então vamos embora Que bom Eu acho que os cidadãos vão gostar dessa É Não 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 O que aconteciaintendente Não anotar Eu Não É É Muita Afubação Regeração Ticking Ticker Nossas troupes estão fazendo isso parecer fácil, comandante, tudo graças a você. Já não tinha feito esse bound aí? Essa foto vai ficar pica, faço questão de deixar ela mais pica possível, vou colocar no meu celular. Dá licença aqui agora que o Zanjão, o fotógrafo, vai encarnar aqui agora. Só faltou ter o Genji, mas não existe trio, só dupla. Não, sem efeitos... Não tem nenhum que você puxa a espada para tirar foto? Não tem nenhuma animação com a espada. Fiquei triste, velho. Hum, hum, o que? Ok. Background. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só faltou o Gendie, infelizmente. E aqui, como é que estão os Slayers? Vambora também vocês aqui. Esquadrão pica esse daqui, tá? Deixa o negócio pra jantar aqui que eu não pedi nada ainda. Tá me dando fominha. Beleza, meu iFood tá dando erro. Top. Parece que vou ter que morrer de fome, então. Lasanha é bom demais, né, velho? Tem como não. Tem lugar aqui que a taxa de entrega tá 30 reais. Sim, com certeza vou comprar uma marmita de 15. Um lugar que a taxa de entrega tá 30 reais. e foi... Claro... Tchau. 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 O que é isso? Eu não encontrei nada para pedir, foda-se Que bom que eu trouxe exatamente 4 caixas, porque eu trouxe 4 soldados, então perfeito Vamos lá, time 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 Por que eu estou tão cego e não consigo enxergar o maluco ali? Eu estou vindo para você Copy isso Não consigo enxergar o mech Vamos para a Overwatch Veio Eu vi sim Por uma das coisas do Army a galera manda umas 30 vezes no T-Borg O ataque não se enxerga para conectar Ah, por que você tem que mandar um missile? Ah, dá para fazer flaws aqui, espera aí É só não esquecer que eu sou revelado assim que eu apareço na tela deles Vacilei mesmo Essa porra desse missile é chata pra caralho Quando lançar sim Espera aí Espera aí Vem para cá Vamos lá Vamos botar uma voz desse rapaz aqui depois Não tem problema, boss Vamos lá, gente Desenvolvimento! Agora dá pra gente vir pra esse daqui Macaruda mesmo, tchau Pimba Dá pra jogar o gancho ali Tem visão daí amiguinho Se confias eu confio Deu a merda do Grizzly Mas beleza O que foi? Eu atirei no meu turno E os cara foram revelados sem eu nem ter mexido Uma cela no meu corpo O que? Então calma ai Pelo amor deus Não é assim que funciona não Eu posso lidar com isso Eu posso lidar com isso Eu posso lidar com eles Eu vou assistir Eu vou assistir os sonhos de nosso inimigo Os sonhos de nosso inimigo Os velhos enviarem seus púlpites Eu vou assistir os sonhos Eu vou assistir os sonhos Eu vou assistir os sonhos A porra Agora vocês podem aparecer Tá no turno de vocês Aí eu aceito Bom tiro Bom tiro É Não tem nada Acho que tem nada Ouviu Isso Não se advantage French Tem uma chance de tirar Não é uma boa, você tem... Você tem que manter a resuppada Me dê o tempo para descarar Eu precisarei mais amoste Tá bom Vamos matar dois Vem até aqui, embora esteja com medo de revelar outras galeras 72% nessa distância Loaning Wolf, 12% Ah, é porque ele tem Loaning Wolf Eu precisarei de amoste Eu precisarei de amoste Eu tenho ele Acabado É O Slayer no titulo do time Não é a toa Peraí que tem uma boa limpada aqui agora Deixa eu dar um save games Cadê o maldito mecha que eu achei que ia achar ele primeiro Ele sumiu Ele sumiu Eu entendo O que quer dizer O que quer dizer? Troopas de advento aqui Não é, não é, você diz Ufff... Mas tem mais chance, né? Só três. Minha ajuda útil. Hum... 59 pra puxar até ele, velho. Low cover... Esse aqui dando 74, mas esse aqui é eu que bote ele. Aí é perigoso. Vamos nesse aqui, vai. Tá, volta pra cá pra não te puxar. Tenta até jogar um stun mesmo. Ixi, nem sei, Malcolm. Talvez tenha perdido sim, né? Depende do que você considere importante. O cara bateu 6 Grazed, velho. Tá bom, e mais? Aquele mech ele voou, velho, apenas. Ele simplesmente desapareceu da terra. Tem duas aqui em cima? É. Então, Reaper, vem por aqui, porque esse caminho a gente sabe que não tem nada. Assalto pode subir também. Assalto pode subir também. Tá, vem pra cá. Parece que é possível. Eu vou estar lá em breve. A Vida está perto. Margarida apareceu. Chegando. Muita posição. Ah, o outro sumiu da minha tela, então vai ter que ser você mesmo, amigo. Sem penetração de armazenamento. A munição quase morta. Atacando em vista. 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 Essa posição não é mais boa. Claro que. O que estou fazendo com isso? Atacando em vista. Atacando em vista. Atacando em vista. Seu armazenamento está mantido. Temos amnição disponível? Atacando em vista. Perfeito. Atacando em vista. Atacando em vista. Atacando em vista. Moving quickly Already there I must run A long approach Where? Watch my back Ah Vamos lá. Easy peasy, lemon squeezy. Estou deixando. Avenger, isso é Firebrand. O pacote está segura. Acoma, a proteção está segura. Firebrand está voltando à base. Status confirmado. Missão completada. Flawless, victory. Even now, our enemy lurks in the shadows, plotting to destroy all we have built. To return us to the chaos of the old world. Only together can we oppose them. United in the elders' love for us, we shall prevail, no matter the cost. A Fasmo tem um problema sério, né, Matheus? Porque, mano, eu acho que os devs de Fasmo foram meio perdidos. Sinceramente, com todo o respeito do que está acabado deles aí, obviamente. Mas, cara, eu acho que eles são meio perdidos. Eu acho que eles não sabem o que eles queriam fazer da vida. Nenhum update leva a lugar nenhum, velho. Pode colocar esse daqui. A Fasmo tem um problema sério, né, Matheus?